Baby, o que eu sinto por você Me faz perder noite Sem saber O que vai ser da nossa história Já não sei Talvez supera a falta desse amor Longe de mim perder tempo Nunca quis ser passatempo As brigas eu sempre esqueço Confesso, tem todo respeito Eu pensei em te dizer Que sim Que não Talvez me tocou Perdi o coração Não basta caráter, quero promoção Não diga que não Que eu vou ficar É o meu lugar Hoje eu vou jogar Esquece do plano Nem te dou o troco Pra te ver voltar Se joga, não volta Me prende, não solta Minha alma intensa Sua mente insana Juntos em Havana Você diz que ama Diz que vai voltar Não é drama Comemora na cama Fogueira em chama Nós dois juntos Não vai faltar assunto Enquanto for bom Escuta meu som Compromete e me guarda No seu coração Just ouro Baby o que eu sinto por você E me faz perder noite E sem saber O que vai ser da nossa história Já não sei Talvez supera a falta desse amor Baby, o que eu sinto por você Me faz perder noite E sem saber O que vai ser da nossa história Já não sei Talvez supera a falta desse amor Talvez supera a falta desse amor